Foi coisa mais linda Já molha no seu cabelo É do céu azul O velho consegui esconder Já não sei o velho Teu vez Mas nunca olhe lá no céu Desconfusão de vida aí Foi linda, beleza Já neste ano Foi coisa mais linda Já molha no seu cabelo É do céu azul O velho consegui esconder Já não sei o velho Teu vez Mas nunca olhe lá no céu Desconfusão de vida aí Foi linda, beleza Já neste ano Creio, creio Creio, creio Once forever Descreverá-lo Descreverá-lo Mas forever Descreverá-lo 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 Tchau, tchau.